Grandes nomes da música brasileira se uniram em uma campanha. Empreguetes, vocês precisam ver esse vídeo. Olha o tanto de fãs que vocês têm. Voltem, meninas! Eu quero empreguetes forever. Empreguetes pra sempre. Juntas vocês são imbatíveis. Queremos fazer muita parceria ainda. Levo vida de empreguetes, eu pego a sete. E próxima segunda... Como vocês são lindas, pessoalmente. As empreguetes estão de volta e cheias de charme. Posso tirar uma foto pra vocês? Não vale a pena ver de novo. Não se abale por tão pouco. Não vale a pena ver de novo.